Estamos aqui na saída... 1h20 que eu tô aqui fora Quanto tempo você tá aqui fora, bicho? Marcamos de sair 4h, já tem 1h20 que eu tô aqui fora Já são 5h25min Por causa de quem, bicho? Por causa do Dudu, o Dudu já tá montando a carrocinha Tem 3 dias montando a carroca Eu não quero nem ir embora Estamos aqui saindo Querendo ir pro Bidinha de novo Da casa Que eu não entendi? Você querendo ir pro Bidinha de novo, beber Brama De novo, até 10h da noite Não tô te entendendo Cresceu mais 20cm de barriga Gordou mais 10cm Olha o Sapão O Sapão é um afilhado dele O Sapão tá muito alegre que vai embora, não tá não? Tá muito contente Eu vou deixar a Brama Aqui no panela Lá tem muito também Vai ser muito fantástico E aí Vinícius Tem alguma pedra aí pra gente descartar aqui Antes da gente ir embora? Liga aqui essa barca Não, vai ter um pedrasgulhos Mas é de verdade Olha o sapo aqui Olha o sapo Cadê o... O filhote do sapo Sai a rãzinha Viu o gerindo aqui Viu o gerindo aqui Viu o gerindo aqui Viu o gerindo aqui Viu o gerindo aqui